Hello everybody, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Luara, está começando mais um vídeo incrível aqui... No nosso canal! No nosso canal! O que é? Como eu falo do nome? Por que eu falo de novo? O que eu falo? Hello everybody, meu nome é Luara. E quem está a falar do nome? Gente, a pessoa está me reclamando. Por que que minha entrada do vídeo é... Hello everybody, tudo bem com vocês? Meu nome é Luara. Quem está perguntando o seu nome? Ninguém está aqui falando para mim. Por que? Você está falando o seu nome e ninguém te perguntou. Como é que é isso? O Álvaro, como é que é essa história, gente? Ah, tem que contar... Oi, boa tarde, batalha. Oi, batalha um bom vídeo. E acabou. Nossa, vou falar o meu nome. Para quê? Para as pessoas novas. Para as pessoas novas estão chegando. Elas vão saber como que meu nome é Luara. Mas, eles vão constar para ver quem é essa. Entra assim e não pode. Sim, porque quando ela cair no meu vídeo, ela vai falar... Nossa, o nome dessa garota é Luara. Vou seguir a Luara. Não, não era assim. E aí, tem que perguntar a outra pessoa. Quem é esse? Como é seu nome? Averigua aí. Ele está falando que eu não posso ficar falando o meu nome. A pessoa tem que procurar se quiser saber algo sobre mim. Mas, a gente não cria conteúdo para a internet com o nosso nome? É que esse não é conteúdo. Esse é um vídeo. Isso não é conteúdo. Isso é vídeo? Claro. Você fala na minha cara que isso aqui não é conteúdo. Não. Conteúdo é chistoso. Álvaro, deixa eu te falar uma coisa para você. A gente posta vlogs da nossa vida diária. Vlog, vlogs e esse é vídeo. Mas, conteúdo não é conteúdo. Conteúdo significa o vídeo que eu estou mostrando. O que você sente pelos seus fãs? Ninguém me lembra. Não me faz, não. Não lembra? Coitado deles, Álvaro. Você não sente nem um pouquinho de amor ainda? Não. Tadinho deles, Álvaro. Depois. Depois. Quando? Quando? Está falando que só vai amar vocês no aniversário dele. Que já é sexta-feira. Então, ó. Dia 1 de abril. O Álvaro nasceu no dia da mentira, gente. Dia 1 de abril. Agora eu sou mentirosa. Ele diz que eu sou mentirosa. Sou mentirosa, foi meio tranquilo. A barra das mentiras. Gente, é sério. O Álvaro nasceu dia 1 de abril, dia da mentira. Vocês acreditam? Olha o dia que o Álvaro. Porque todo mundo fala assim. Todo mundo mente. Ele disse que todo mundo mente. Então, era pra todo mundo nascer no dia 1, no dia da mentira. E eu acho que você está falando que eu sou mentirosa. Você é sincero e está falando que você é mentirosa. Eu falo a verdade mesmo que eu sou mentira. Isso, eu ia se capotar, ladrão. Olha isso. Bom, gente. Então, é isso. Segue o vídeo aí que vocês vão dar uma olhada. A gente já se chegou da escola e ele entregou um certificado aqui. Que ele ganhou na escola. A maior resta escreveu isso daqui de vermelho. Está vendo? Essa palavra em inglês. Aí, eu estou perguntando para o Emerson para explicar para o pai dele o que significa. O que significa? Ele está falando o que significa que ele estava falando a verdade. E não é. Álvaro, o que você acha que significa essa palavra? Que ele é honesto. O que você tinha falado antes? O que ele tinha que parar de falar. Hablar o quê? Porque ele não fala muito. Por quê? Que cor que é isso que você falou? Você não falou que ele é colorado o quê? Álvaro, é malo, não? Álvaro, não tinha falado, gente. Que esse certificado que o filho dele ganhou de bom aluno é malo aqui do lado. Essa palavra significa alguma coisa ruim porque está de vermelho. E que essa palavra, honesto, significa que o Emerson fala muito na classe e tem que parar de falar. Não, você falou o que isso significa. Agora eu te pergunto. Você está seguro disso? Se não é esse, é esse, porque ele é honesto. E você, o que você acha, Emerson? Essa palavra, honesto, significa honestidade. Que ele tem muita honestidade. O que é honestidade? Eu vou acorrer sem ninguém, uai. Quem te ensinou, Emerson? E eu não ensinei nada. Não, muito. Pelo menos ele ensina a fazer ovo, né? Isso está bom. Hein, Álvaro? Olha aqui. Não, tu papai ensina muito. Tu papai ensina a ustedes a ser as coisas certas. Caminhar com os cachorros. Conversa com vocês para não ficar... Sim, você fala com eles. Outra coisa. Você ensina eles a ir bem na escola a ler livre. Você incentiva. Você é um bom pai. Você é um bom homem. Ele quer saber. Que é uma boa palavra? Não, é uma boa palavra. Honestidade significa que ele é honesto. Que ele não é uma pessoa falsa. Uma pessoa verdadeira. Não, não disse la verdad. Uma pessoa verdadeira. Uma pessoa honesta. Que não rouba. Que não faz coisa rada. Essas coisas. Agora ele ganhou um abraço. Mas se fosse palavra mal, não? Sinto. Sinto. Good job. Isso aí. Tinha que ser assim todo o tempo e assim. Good job. Tinha que ser todo o tempo assim. Isso mesmo. Assim não importa. Quero sentar a sua hora aí pelo menos. Então o cinturão deu certo? Não. Tchau. Tirou? Se não te sientes na mesa assim, você não vai ter nenhum desses. São três linhas na minha esquina. Hã? São três linhas na minha esquina. Quem são os linhas? Gael e Ale. Quem mais? Três. E você não? Sim. Só vocês três? Quantos linhas tem na sala? Três. Não, coisa má. Álvaro, ele falou assim, só três linhas da minha escola agarrou esse papel de bom aluno. Eu falei, quantos linhas tem na classe? Ele falou, três. Não, essa é pra todos, não? Não. Não, mas é essa? Só pras que estão lá. Ah, ganha pra todos. Todos ganha? Sim, mas é todo esse. E aí também não agarrou. Ah, só os que foram bons agarrou? Sim. Os outros vão agarrar quando for bom. Bom, também. E aí, tem que continuar assim. Não importa se sinta, sinta uma boa, mas vai aprender. Gente, eu aqui tirando foto e todo mundo no restaurante olhando. Vai! Um, dois, três e... Aê, levanta as mãos. Uhul! Nena, levanta a mão, Nena! Uhul! Gente, é o seguinte, nós viemos onde? Benihana. Benihana. O que é Benihana? Explica aí vocês. O restaurante tem que fazer comida diferente de nós. E é bom ou malo? É bom ou malo? Estamos aqui, viemos em família. Veio eu, o Kevin, o Yacir, meu amorzinho. Fala aí. Veio a Olivia, a mãe dos vídeos, a Nena. Fala aí, Nena. Tá com hambre? Quer comer? E esse restaurante é muito bom. A gente vai voltar aqui também. Que dia? Vamos regressar? Viernes. Sábado. Sexta-feira. Viernes, sexta-feira. Porque vai ser o aniversário do... Papi. Papi. Ele vai fazer 53 anos. Mentira. 37 anos. E a gente tá num restaurante que a gente gosta muito. Vou mostrar pra vocês. Gente, que legal. Vocês já conhecem esse restaurante, né? A galera tá tudo com coisa na cabeça. Ai, ó, o chefe. O chefe que a gente gosta tá aqui do nosso lado, ó. Esse é esse, Benihana. O Chino, lembra? A Jenny. A Jenny, olha aqui pra você ver. Minha amiga que se chama Jennifer aqui. Eu acho que ele é super legal. Ele fez barulho. Acendeu fogo, tudo. Gente, estamos muito ansiosos pra saber qual vai ser a reação da Olivia e da Nena. Pra saber como elas vão se sentir pela primeira vez aqui nesse restaurante. Quando o chefe acender fogo. Nossa, tô muito ansiosa. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, estamos aqui. Pra ter depoio? Aqui não tem pra ter depoio. A gente tira foto, vai. E a Nena tá ali, ó. Já tá abrindo todas as coisas. Nena, por favor, hein. Se comporta, Nena. Por favor. O chefe tá lá fazendo a comida. Vamos esperar aqui. Já deu a... Ui! Já deu a nossa hora. Mas eles ainda não chamam a gente. E eu tô morrendo de fome. Esqueceram da gente. E a gente vai ficar aqui, tipo, umas duas horas e não vai comer nada. Vamos, Murica. Você entende quando eu falo português? Sim. Não, creio. Sim. Que eu falo. Que você pode estar aqui duas horas sem comer. Ela sabe português. Eu pensei que ela não tinha entendido. Ela entendeu o que eu falei. Mano, eu vou ficar umas duas horas sem comer. Olivia aprendeu muito português. Vai aprender mais português. Chegamos aqui para comer. Delícia, delícia. Thank you. Já vieram com a entradinha, que é a salada e a sopa. A sopa eu já tomei. O Álvaro já comeu põe os dois. Tá com fome. Tá com o quê? Com muita água. Muito fome, né, amor? E a Nena tá aqui comendo, né, Nena? Tá rico? Nena, tá rico? Sim. Sim? Muito ou poquito? Muito. Muito. Diz ela que tá muito rico. Uma sopa de água. Tá rico, galera. Tô salada. Tá perfeito também. Tô salada, né, né? Arrozito. Arrozito, 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 arrozito. Arrozito. Ui, arrozito. Música Música Delícia. Órgito. Jajaja. Carnita. Anybody order a Japanese aircraft? Ok, ready? Watch your hair, your pelos. A, Z, you got a lighter? Z! Z! You got a lighter? Now it's going to be the moment of the fog. Are you ready? Yeah. Woohoo! 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 Boa! Boa! Amazing! And I You and I I'm into... Gente, olha a cena. Olha a cena. Oi, meu amor! Izzy, como você é um ninê. Você morde nossa cara, mas a gente te ama, né Álvaro? Você morde... Não fica beijando muito que dá alergia, Emerson. Dá sim, para todos? Parabéns. Ela gosta, Juliette. Sim, ela gosta, Juliette. Juliette pequenininha. É, porque ela gosta. Nossa, ela estava deitada na cama toda esparramada. A gente tem que ir comprar o pula-pula dela, né? E se acostumbrou? Ela só não acostuma com o Caruso Kutobi porque... Eles ficam mordendo ela. Gente, eu só queria falar que eu sou muito agradecida pelo carinho de vocês comigo e com a minha família e que eu amo demais a minha família e eu sou muito agradecida. Tirei a sorte grande por ter uma família maravilhosa que Deus me deu. E eu não preciso ser sozinha, né? Porque eu tenho uma família. Glória a Deus. Galera, então o vídeo foi esse. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Se você quer o de paraquedas aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Senão o YouTube não manda nenhum vídeo nosso para você. Se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aqui embaixo a red tag. Mentiroso. Claro, não? Se você assistiu esse vídeo... Se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aqui embaixo a red tag mentiroso. Se você comenta a red tag mentiroso, eu vou saber que você assistiu até aqui. Vou ficar muito feliz e muito agradecida. É, assistiu vida, então não mentiu. Como eu sempre digo, God bless you. Deus abençoe você. A gente se vê no próximo vídeo que é amanhã. Beijinho de luz e... Tchau, tchau! Tchau, tchau!